Bora, vambora. Bora, rapaziada, boa tarde. Eu sou inexperiente neste mapa. Quem tem mais conhecimento, quiser passar a calma pra nós aí. Primeira vez, né? Terceira vez nesse mapa. O que vocês acham? Vamos na calma. Eu acho que a gente podia estourar com tempo. Estourar com fã. Isso aqui na lata. Posso fazer uma facota? Estar roxando? Estar roxando. É isso. Não, nada. Vou tentar fazer uma bandezinha pra vocês. Fazer a faca. Vai pra planta. 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 Meio. Vou tentar ir pelo seu. Minas Geridas. Minas Geridas. 52. Para merda. É louco. Que mapa mó estranho pra mim. Fico perdi de início desse mapa. Mesma coisa? Pode ser. Bora aí, quando tá dando certo. Cuidado que o Fênix veio pelas costas. Cuidado, cuidado. Que autorizado. Arma não. Ataque autorizado. Arma não. Que tá pra nada. Aí vira ali o meu pingo. Que lindo, cara. Que lindo, cara. Que 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 ganha isso? É carregado. Atravessando. Do seu lado. Que que foi? Central. Cuidado do céu. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Alta localizado no meio. Resta um inimigo. Magistral. Boa, show de bola. Que arma aí vai. Eu não posso, não. Eu tô com a espécie. O joio, você e eu até. Granada. Acabando com eles. Pompinho já foi. Saranjo. Lá vai carta. Inimigo no ar. Insem o nosso. Cavadinho. Inimigo no ar. Lá vai carta. E aqui, que aqui. Inimigo no ar. Sem carta. Marca no céu. Resta um inimigo. Costa. Não. Pode tacar, pode tacar. O joio tá. Céu, céu, céu. Tá no céu, tá no céu. Vai descer aí. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Show de bola. Vambora, time. Vambora. Tá vamo no bônus. E ainda ganhamos. Vambora. Que vamo mudar de bônus. Será, mano? A gente tá indo tão apanhar aqui. Vamos fazer uma... Vamos tentar uma B aqui. Vamos tentar uma B. Vocês vão tentar a gente fazer um fake A. Vamos fazer um fake A aqui. Pedir que vai. Agora que a gente fez três rounds seguidos na A. A gente faz bastante barulho aqui. Vou tacar a faca. Ô, vai. A gente já vai entrando aí no... Não dá cara ainda. Só fica marcando... Vou botar até um TP aí pra chegar mais rápido. Vai devagarinho. Vai devagarinho. Vai pra aqui por aqui. Vai por aqui devagarinho. Do chill. Do chill. Nem joga ainda. Nem joga ainda. Volta no chill. Volta no chill. Volta no chill. Volta no chill. Já tem aqui. Já tô aqui. Volta no chill. Tem aqui. Tem aqui com o nóis. Calma, calma. Vou levar. Bora, bora, bora. Entra, entra, entra. Tinha três aqui. Vai ser um meio. Cada um olha o lado. Ó, tem um corno aqui, ó. Dá cara pra ele não. Tá com aquela arma não. Resta um inimigo. Batei três. Tava aqui, ó. Tava aqui, ó. Tira a cara que eu vou agarrar, time. É, não deu certo. Dá cara pra ele não. Ele é corno. Dá cara pra ele não. Ele é corno. Não dá cara. Só bagulho. Não dá tempo. Dá cara pra ele não. Ele é corno. Ele é corno, é porra. Cara, esse mapa até que é bom, mano. Eu gostei desse mapa. Time, vamos fazer uma playzinha aqui que é um fake fake, tá? Muitos vão duvidar na minha calma, mas pode dar certo, tá? Tem chance de dar altíssima de dar. Dá o papo. Sabe o que a gente podia fazer também? Vamos fazer o barulho aqui, ó. Vamos fazer o barulho aqui. Vou tacar a faca. E depois de tacar a faca, você vai ter certo. A gente faz a mesma coisa aqui, só que a gente vai pra ele. Isso, isso. Só que a gente vai fazer barulho e vai ficar aqui esperando os caras avançarem. Já é, já é. Raze, faz barulho aí. Assim a gente fez o barulho aqui, tá? Tá. Vou primeiro. Não, mas ele tá sempre, tem um, tem esse cara lá. É, melhor virar, melhor virar. O cara tá lá. Deve ter nega aí. Olha isso. O último jogador, baixando toxina. O cara vai tá bem aqui, ó. Na hora de ir, bem aqui, assim, ó. Gastão 30 segundos. Pega a orb, pega a orb. Pega a orb, larga a mão esse mapa aqui. Não compensa não. Pega a orb. Ai, tá no seu desfosta. Nossa. Show. O time, vamos penetrar um meio ali agora. Eu acho que compensava a gente manter no ar, hein? Então, só que, ó, em vez de for a smoke, vou fazer o seguinte. Ouro, tá com o clone dentro da smoke, que eu tá covarde dentro. Isso. Não, não. É, tá com o clone e eu jogo o carrinho. Bom, tá bom. Acho que ele não vai fazer a mesma coisa, ele não é bolso. Ele vai, ele vai. Quarta vez que ele tá fazendo isso. Pega a orb. Banada. O que importa. Supremido. Lá vai, cara. Dois supremi... Seu cuzão, vem aqui. Tá pensando que dá um sacador, seu cuzão. Posso de patinho. Pode fugir. Pega a orb. Pega a orb. Pega a orb. Lá vai, cara. Resta um inimigo. Lá vai, cara. Eu lanço. Eu lanço. Ah, ah, ah. Quo. Inimigo. Magistral. Chão de bola, irmão. Eles vão vazar por causa das minhas partes. Pacote novo. O Johnny tá com ela. Mas só o Johnny. Não sou só pra te cara. Matem todos os oponentes. Eles vão roxar aqui. Ó, eles mocou agora. Calma, calma, calma. Joguei o carrinho, joguei o carrinho. Pós, jogou o fogo. Lanada. Eu acho que ele não tá dentro. Lá vai, cara. Atrás. Lá vai, cara. Chuva de fogo. Caraca, chumbinha aqui. Eu não vi, ó, embaixo. Essa é um inimigo. Isso. Que isso, camada. Tivesse visto aqueles caras sabugaiáveis os dois. Eu acho que a gente pode tentar entrar uma B aqui. Ou talvez meio. O que vocês acham? Tomei uma boa ideia. Tentar tacar a faca aqui, assim, ó. Na ponta desse cano aqui. Vocês querem ver o meio, não tem jeito. Vão meio, vão meio, vão meio. Vão meio, vão meio. Fica marcando ali no palco. Tá, viu? Na moral, cê morreu. Lá vai, cara. Penetramos, penetramos. Tão aqui, tão aqui. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Mover a nossa, time. A última não tá pronto. Vou mostrar que vai dar nossa bola. Bom, viu, já foi. Granada! Ai, tem um pra lá dele. Os dois aqui, costa. Tem duas costas. Ai, Mega Man. Boa. Todo mundo morreu. Acabou. Nossa, aquele isso, rapaz. Amassei. Amor de Deus, sou muito é foda. Gostei de meio. Achei chuchu beleza. O bom é que eu consigo pular em cima desse container, tá ligado? Pular em cima desse container, eu pego todo dia a visão do meio. Tem que estourar com força. Agora vai ter separado. Vamos por baixo desse cano, tá? Vou tacar a faca e a gente entra por baixo. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Tem dois aqui. Tem um, a reina tá na direita aqui. Tem um dedo bombe aqui. Tem um na B, tem um na B. Time, vamo, time, vamo aí que eu tô marcando. Tem aqui, tem aqui. Tá jogando long, tá jogando long. Tá jogando long. Tem um costa. Caraca, não tem vida. Tem um costa. Ó, a Fênix tá aqui no ar pra ele que ele tá com aquela arma. Tá com aquela arma. A Uch não tá pro. Eu tô vendo ele. Ele tá lá mesmo, eu tô lá. Passa, eu passo. Os dois tá lá. E aí, eu vou continuar. Bora voltar, bora voltar. Voltar um pouco. Caraca, a missão será comprida. Vamos. Vou jogar o carrinho na smoke. Tá smoke, não. Tá smoke, não. Mega. Granada! Lá vai, cara. Um suprimido. Alvo localizado. Dá um tiro. Lá vai, cara. Eu tiro direito, ó. Socorro, time. Sei exatamente. Socorro, time. Time, socorro. Vira, 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 vira. Pode virar, vira, vira, vira. Último jogador vivo. Toxina supi. Falei. Baixando toxi. Restam 30 segundos. Vai plantar. Querido, querido, tem. Restam 1, 1. QJ, faz a boa daquela vandal. Olha que ladrão. Nossa aí, QJ. Nossa aí, QJ. Compre pra mim. Não precisa não, precisa não. Granada! Vou jogar o carrinho, calma. Viu, já vou. Espero tocar o clone, então. E aí? Não entra no caminho. Foi dada a largada. Pode cortar. Vai aqui no chão. Último jogador vivo. Bora fazer um fake. Vocês vão lá. Cada vez a gente vai na B. Estrança tudo. Estrança pra mim. Recarrega. Rápido. Sem caca. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Ganada! Chupa de fogo! Meu portal quebrou. Atrav... Onde é pra... Vamos virar, vamos virar. Onde é pra... Oxe, relá... Granada! Tô na sua cor. Chegou o rei! Os dois tão aqui já. Tão desarmando, tão desarmando. Último jogador vivo. Troca de lá. Como vai ficar? 2B, 2A, 1,5. Lembrando que a gente tá defendendo, hein? Fizeram nem rir. Granada! Ali! Vai, os... Finalizado no meio. Spike no chão. B. Passa um inimigo. Spike no chão. B. Se eu desligar, me reem em si. Se eu vier, eu vou te matar. Ih! Bora! 2A, 2B, 1,5. Fica escondidinho aqui. Deixa ele desaparecer. Granada! Correta, p... Ali! Finalizado no meio. Quiser lá, Viper, fica aqui. Você quer ficar... Ali! Tem cara meio. Tem cara meio. Base nova. Tem um comigo. Caraca, tudo isso não matou os caras? Que isso? Cara, aqui minha mira de... Não importa se são 5 ou 5. Não é das melhores. Sussa! Sussolão de 1,5. Granada! Ali! 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 Droga! Spike, clamada! Fajando! Tem um meio aqui, ó! Os dois tá aí. Os dois jogadores aí. Os dois jogarem. Gasta um inimigo! Já pensou? Agora o pai tá full! Paca aqui. Voltou o meio. Na moral, você morreu! Granada! Sei exatamente onde você está Spike plantado Reina já foi Vamos lá rapaziada Só três a gente ganha Vamos deixar esses caras ganhando Só um que eu estou ouvindo aqui na A Putz o cara passou por mim Putz tá foda hein O cara passou por mim eu nem vi mano Quê? Você falou alguma coisa? Meus ouvidos estão Hora tocar um rebolo Nada A por enquanto Cuidado na B aí Nada A por enquanto Pode ser B Pode ser B Ali Tem um A O Skype já está aqui A meio Dessa parede vai marcar tudo daqui Estou ouvindo um só na A Tem que passar por baixo para B Fiquei com cuidado Fiquei com cuidado Pode tomar do lado Vou plantar aqui na A Juva de fogo Spike plantada Caraca Caraca os caras chegaram perto de nós rapaziada Não calma aí bora ganhar essa Bora ganhar Nenhum dos meus três Não foi bonito no começo Bora ganhar gurizada Não foi bonito no começo Não vai perder para esses caras Os caras estão chegando Nós bora deixar não Uma pessoa Oi Vamos parar de dar Desculpir Ó Não é full ataque na Bicho que está jogando mal Vou jogar direito Jogando mal para caramba Bora bora É o Yoru Troca Não tinha que estar dois duelistas De andando segurando o mesmo bom Vai lá para Para sobreviver Tem que correr Granada Tem uns dois Aqui Boa aqui o Johnny Tô voltando em casa No meio Na moral Você morreu Fênix vai dar cara Matou Passou Mercado Tá lá em cima Já Vamos subrimir O último jogador Spike plantada Droga Também Com eles Enquanto isso Sobreviver Bora time Não vamos deixar essa porra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Jogar direitinho Deu pianinho Vamos lá A gente tem Três últimos no time Eu tenho Ultima uma ordem Vamos jogar direitinho Pode ser B agora Então vou tacar Faca de início aqui Para tentar explotar Joga um pouco mais adequado Ali Tenta abrir meio Embaixo Talvez Para ver se eles não passam por baixo Nada Nada Tô ouvindo A Volta a costa Chegou Vai Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Tem que estar virando Tem muito Tem uns Alguns Vamos lá Olha isso Vai ter abril Olhando costa Sei exatamente Onde você está Todo mundo aqui Vamos pra B Plantando B Spike plantar Resta um inimigo Tá aqui Atrás do meu contender Vai 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 Amarela Isso acabou Vou botar Show Desnecessário Tem três Três caras Vai estourar Mano vai Vai faltar Eu preciso jogar Eles podem vender Agora Se eu falar Que tem aqui Você já Rolta Um rabo 100k Deixa só Que joga Vai Você consegue Marcar o lance Debro Aqui Tem aqui Tem aqui Tem aqui Pelo menos Dois aqui Pode vir Parcero tem Você acha que é muito Tem? Tem muita Tem que ir Vários aqui Vários aqui Voltar Resta um inimigo Spike no chão B Ali No meio Um tiro Um tiro Um tiro Granada Que isso Meteu um Isso Max point Tudo pro meu laboratório Qual foi Fábio Poderia Nada não Sabia que a lei Do retorno Já viu o universo Caspirando contra você Só vê essa parede de início Não me atrapalha Tem meio Tem meio Tem meio Muitos meios Passou aqui Spike no chão B Passou dois aqui Já velho Aqui Bombinha já foi Abaixou por ele Abaixou por ele Granada Aqui Aqui Ah mano E pulca Tá aí que o Joy Ele tem aí que o Joy Plantando o ar Se pá Tô plantando o ar Spike plantar Último jogador Vivo Sim Vamos lá Vamos lá Na calma Na calma Na calma Não abandona a função Não velho Relaxa Eu vou recuar aqui E jogar reteito Quando plantarem Correta postos Não recua Não recua Tão plantando Onde cês vai Vai Pra não souber Essa parede Tô fazendo Atrapalha Já é Vamos na calma Que essa aqui Só reina Tem os dois lá Tá Correndo aqui Tá vindo mais Passou Tem mais aqui Liga Pode ser ainda Tá Voltando Plantando B Vai que plantar Lá vai Chupa de fogo Tão Tão fang Tão Tão É Vai Tão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri